Bom dia amigos, recebemos esse quadro de semana, muitas, mas muitas avarias mesmo, já tiramos todos os defeitos, né? Ele opinou em fazer a bicicleta preta com cinza, vai ser mais ou menos nessa tonalidade aqui, e todo brilhante. Aí eu vou mostrar todo o processo. Já fiz as artes aqui, já estou fazendo a depilação para poder fazer a aplicação do material. Agora já foi feita a aplicação do preto, né? O quadro inteiro. A gente vai começar a tirar os mascaramentos, e aí vou mostrar o processo finalizado. Mascaramento agora, né? Agora vai para o primeiro verniz, está aí a escrita em cima, né? Como o quadro é fininho, deu um pouquinho de dificuldade de fazer a escrita. Mas está aí a escrita do quadro, esse detalhinhozinho aqui, a escrita por dentro, stamp jump, né? Está aí, quase finalizando. Finalizando. Agora o serviço finalizado, galera. Vou dar um zoom aqui para vocês verem o detalhe da letra, né? E o reflexo, né? O cliente pediu para mim dar um zoom para mostrar os detalhes. Agora, o stamp jump, né? A escrita de cima. Aí ela vem... Ela vem até aqui atrás. E segue aqui, né? Aí tem a escrita aqui, ó. Vou dar um zoom para... Poder ver os detalhes, né? Da letra. E... A escrita, né? Vou dar um zoom aqui... Para focalizar melhor. Aí, melhorou. Aí aqui em cima tem uma faixinha, né? Que segue até lá em cima. E... Fica cinza. Quadro em preto e cinza metálico escuro, né? Que a gente pediu para colocar o tamanho do quadro aqui também. O garfo também, a gente... E uma... Estourada, né? Daí o serviço finalizado, galera. Precisou de orçamento via WhatsApp. E obrigado aí, galera, por estar compartilhando. Curtindo os vídeos que a gente estamos fazendo aí. Eu sou novato no ramo de pintura de bicicleta. Muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.